Depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Em Campos, um evento para chamar a atenção sobre o tema atingiu jovens e adultos. Em todo o Brasil, existem mais de 15 mil agentes do bem. Só na região norte do estado do Rio, são cerca de 200 com o intuito de auxiliar quem precisa e prevenir que os índices da depressão aumentem no país. Aqui no norte do estado, nós temos 230 agentes que estão espalhados por toda a cidade, cidades vizinhas. E o objetivo do projeto Depressão Tem Cura é levar a essas pessoas que sofrem com depressão, com transtorno das emoções, que elas podem sim vencer esse problema, essa questão. Uma vez passando por um trauma, uma vez desenvolvendo a depressão, a pessoa pedindo ajuda ao nosso grupo, nós vamos fazer o apoio e assim essa pessoa tem a chance maior de vencer esse transtorno. O contato humanizado com o público é extremamente importante, principalmente para aqueles que estão em um momento de vulnerabilidade emocional. Olha, eu não conhecia essa ação de vocês. Eu cheguei aqui no shopping e me surpreendi com a forma carinhosa com que vocês abordam, a forma cuidadosa com que vocês abordam. E é um trabalho, sem dúvida alguma, muito importante, muito necessário. É uma doença que é invisível. Eu passei por esse problema por um tempo em casa com meu esposo e enfim, é um trabalho que é necessário. E para aqueles que precisarem do grupo, é fácil encontrar. Para todos que precisarem do apoio do grupo Depressão Tem Cura, nós fazemos essas palestras também, fazemos esse apoio também dentro de shoppings, dentro de empresas, de escolas, faculdades. Se você deseja a nossa ajuda, você deseja que o grupo chegue até a sua empresa ou até um local onde é detectado esses transtornos das emoções, então é só entrar em contato no nosso WhatsApp oficial, como também no Instagram oficial e as redes sociais do grupo Depressão Tem Cura, que ali você vai encontrar como entrar em contato conosco para receber esse apoio e nós podemos realizar as palestras também dentro das localidades desejadas.